Gente, começou hoje o maior evento de turismo do estado do Rio de Janeiro, a Expo Rio. É uma oportunidade de reunir os municípios do estado e alinhar, afinar os melhores caminhos para, como é que eu vou dizer para vocês, impulsionar o turismo entre todas as nossas regiões. A reportagem do nosso craque do jornalismo, Salotiel Filô. Logo na entrada, um dinossauro gigante, vindo diretamente do Parque dos Dinossauros, em Miguel Pereira. Mais adiante, um espaço voltado para o turismo de aventura, tem até simulação de voo de asa delta. Um pedacinho do que pode ser para ir lá no céu. É uma experiência incrível. Deixa gostinho de quero mais. Diversos atrativos turísticos de ao menos 12 regiões do estado estão expostos na terceira edição da Expo Rio Turismo. O evento, realizado pelo governo estadual, começou nesta quinta-feira e vai até o próximo domingo no Complexo Lagum, na Lagoa Rodrigo de Freitas. O objetivo é ampliar a oferta turística do Rio para todo o território fluminense. O que a gente tem percebido nos últimos anos é o aumento exponencial da ocupação hoteleira no interior do estado. Além de todo o fluxo que tem de deus e das pessoas procurarem visitar com as suas famílias, a ocupação hoteleira, a taxa de ocupação vem crescendo muito. Muito fruto dessa integração que a gente tem promovido e que está simbolizada aqui nesse evento, das 12 regiões se conhecerem, da região metropolitana conhecer o interior, o interior conhecer também a região metropolitana e seus atrativos. É o trabalho de integração do Rio de Janeiro aqui na Expo Rio Turismo. E em meio às várias atrações, uma grande feira com tudo aquilo que o estado produz melhor. Do artesanato à gastronomia. E claro que não pode faltar aquela provinha. Maravilhoso, muito bom. Viemos de Itaperu, no interior aqui do estado do Rio. Nós estamos com queijos, manteiga, requeijão, linguiças, linguiças recheadas, kit feijoada. Andréia, estou vendo aqui as provinhas, é o que? A melhor parte, né? É a melhor parte, é isso mesmo. É muito bom experimentar e conhecer para conhecer cada sabor. Douglas trouxe a cerveja artesanal produzida em Nova Friburgo, na Serra. Já conseguiu conquistar um mercado lá em Friburgo, né? Agora a gente está querendo dar um passo maior e vir aqui para o Rio, para Niterói. Shows com grandes nomes da música brasileira também estão programados. Atrações como Mumuzinho, Tony Garrido, Pretinho da Serrinha e Blitz subirão ao principal palco nos quatro dias do evento. Mas também tem espaço para artistas locais. Tudo para atrair o maior número de espectadores. E quem sabe superar o público da edição passada, que foi de 50 mil pessoas. O vice-governador, Thiago Pampolha, esteve na abertura. Para ouvir o treino de turismo, ouvir hotelaria, ouvir bares e restaurantes, comércio e serviços como um todo. E saber como o poder público pode otimizar suas ferramentas de política pública para fazer uma gestão mais transformadora e mais altiva. Debates sobre turismo, negócios e empreendedorismo também estão em palco. Não faltam experiências para todos os públicos e gostos. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever pelo site exporrioturismo.com.br Olha, hoje e amanhã o evento acontece das duas da tarde até meia-noite. No sábado, de meio-dia até meia-noite e domingo, das dez da manhã às onze da noite. E os shows acontecem sempre ao final das atividades. E as suas 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 suas